Música Muito bem amantes do Tênis em Todo Planeta, estamos de volta aqui pela TV8 trazendo para você Partida válida pela final do torneio Challenger de Savannah na Georgia nos Estados Unidos O torneio que é denominado oficialmente St. Joseph's Candler Savannah Challenger na temporada 2017 E que você confere aqui na TV8 Confronto envolvendo o Tênis Brasileiro, já que enquadra está João Pedro Sorge Que está enfrentando o Tênis Sandgren dos Estados Unidos, cabeça de chave número 5 da competição Os carrinhos estão brincando de varrer o Saibro Verde para lá e para cá Para dar uma espalhada, para preparar a quadra para o segundo set Vocês estão vendo já a parcial do primeiro Tênis Sandgren venceu com uma quebra de vantagem 6-4 Bom, os carrinhos já estão acabando, está quase completada portanto a fase de preparação para o segundo set Enquanto não se completa de vez, vamos trazer aqui os números do primeiro set João Pedro Sorge com 4 aces, 2 duplas faltas, 65% de primeiro serviço 71% de pontos ganhos com o primeiro saque, apenas 33% com o segundo Nenhuma chance de quebra e 33 pontos O Sandgren com 2 aces, nem manda pela falta, 69% de primeiro serviço 75% dos pontos ganhos com o primeiro saque, 67% com o segundo Uma quebra em 4 chances, 39 pontos O primeiro set durou 51 minutos E o Tênis Sandgren, jogador de tênis que tem tênis até no nome Venceu o primeiro set, 6-4 É, eu me esqueci que estava Que existia também esse processo aí de lavagem do piso Mas o Tênis Sandgren já está De volta Para A continuidade da partida Até parece que o cara não está com uma mangueira comum Até parece que é um chuveiro, né E o cara continua molhando Lá em Savana não há crise hídrica Bom para eles e para os seus Muito bem, acabou Já estão recolhendo o artefato que molhou a quadra Final de preparação E vamos agora ao segundo set Que também estaremos mostrando Oh, narrador, acorda Estaremos mostrando para vocês Através de compacto Novamente vocês estão aqui na companhia de Ed Martínez na narração E vem também com o John Smith na narração pela USTA Surcote Servindo o João Pedro Sorge No começo do segundo set Será que vai precisar de Alguma coisa aí, João Pedro? Tudo bem, cara Tudo bem, vai começar o segundo set Ao serviço brasileiro É o que resta Virar a partida Para conquistar o título Nossa, que bola do Sandy Green de backhand Na paralela Tentou um lobby defensivo Mas não pegou bem na bola João Pedro Sorge Jogou para fora 0-15 Primeiro game Segundo set Excelente pancadaria aí do João Pedro Erro forçado de Sandy Green na rede E 15 iguais Durante o segundo set Eu vou trazer também Como foi a participação de João Pedro Sorge Na chave de duplas O grande bola do João Pedro Dá uma deixada Ainda bem que o Sandy Green não teve sucesso em fazer a passada A bola parou na rede na tentativa O João Pedro foi para a rede Buscou fazer alguma pressão E acabou dando resultado 30-15 30-15 Se atrapalhou o Sandy Green Agora vai sendo pressionado pelo João Pedro Agora tentou o contrapé Não deu E aí no vôlei Parou na rede Acabou sendo surpreendido O Tênis Sandy Green não foi pego no contrapé 30 iguais Aí a simpática pegadora de bola Aliás o pessoal Sêniores né Tanto Os pegadores Também a simpática pegadoras de bola Designadas aí para Este apoio Ao torneio Tentou a paralela de backhand Tênis Sandy Green Mas claramente a bola foi fora 40-30 Game point Este é um evento Do circuito profissional Da Associação de Tênis Dos Estados Unidos Tornei Challenger de Savannah Que distribui 75 mil dólares em prêmios Bom saque Jogou na paralela Perto da linha E na volta Sandy Green Tentou o disparo cruzado Mas a bola foi fora É game Para João Pedro Sorge Que faz 1 a 0 Segundo set Muito bem Estamos de volta Aqui pela TV8 Trazendo aí A informação Da campanha Na chave de duplas De João Pedro Sorge Que teve como parceiro Daniel Elay Galan Da Colômbia Eles venceram A Facundo Arguello E Tomás Lipovzek Puches Ambos da Argentina 6-4 e 6-2 Mas foram vencidos Na rodada seguinte Nas quartas de final Perdendo para a dupla Cabeça-chave número 1 Formada por Peter Polanski Do Canadá E Nils Kupski Da Grã-Bretanha Por 3-6 E 1-6 3 a 2 Para João Pedro Sorge Do Brasil Neste segundo set Primeiro set Vencido por Tênis Sandgren Dos Estados Unidos Que você vê aí Na imagem 6-4 Final do torneio Challenger De Savannah Na Georgia Estados Unidos Tendo contra pé O Sandgren E Sorge Fez uma belíssima Bola na paralela Para os aplausos Do público presente Que curte Um bom tênis jogado 0-15 Sexto game Segundo set Sandgren Está Se queixando Provavelmente De uma Movimentação Fora de Hora Lá nas arquibancadas Do estádio Chamado de estádio A quadra central É o estádio Lá do The Landings Club Tênis Academy Que é a sede Do torneio de Savannah Bola na linha Apareceu Bola duvidosa O João Pedro Sorge Vai dar uma olhada Se saiu Saiu por muito pouco O árbitro de cadeira Saiu Da sua cadeira Só que O diretor de imagens Dormiu E aí está O árbitro Bom A imagem da TV8 Não mostrou O juiz de cadeira Apontando que a bola Foi fora 15 iguais Saque aberto De Sandgren Na paralela Vem a rede Mas nem precisou Ah Foi erro forçado Na verdade Foi erro forçado Chegou na bola João Pedro Sorge Mas cometeu O erro forçado Isso foi muito claro 30 a 15 É João Pedro Sorge É João Pedro Sorge É João Pedro está Agredindo Com golpes potentes Mas não está fácil não Tentou contra a Pat Sandgren E o João Pedro Sorge Foi levado ao erro forçado 40 a 15 E o João Pedro Sorge É o primeiro game em que Sandgren Perde um ponto Ao serviço Nos dois games anteriores Ele terminou zerado Excelente saque fechado E Sandgren Partiu para o Smash No contrapé Do brasileiro Mantenha o serviço Com tranquilidade Mais uma vez Tênis Sandgren Dos Estados Unidos Partida empatada 3 a 3 Segundo set Final do torneio Challenger De Savannah Nos Estados Unidos Temporada 2017 Que você confere Aqui na TV8 Vocês estão aqui Na companhia De Ed Martínez Na narração Servindo João Pedro Sorge Com bolas novas Esta é a segunda Troca de bolas Da partida Segundo serviço Estamos com 1 hora e 20 minutos De partida 29 minutos Neste Segundo set Bola fora De Sandgren Exagerou na profundidade Não foi uma devolução Com potência Ele apenas devolveu E mesmo assim Cometeu erro 15 a 0 Humm Ele ia para a rede Mas acabou cometendo O erro não forçado 15 iguais Excelente saque aberto Vem para a rede Jogou a bola profunda Lobby defensivo De Sandgren Cadê a bola? Onde? Alguns deram risada Onde foi a bola? Ah tá Vai parar na outra quadra O Sandgren está sinalizando É muito engraçadinho Ai 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 Lá se foi A bola do Sandgren Ai 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 30 a 15 Boa Muito boa Ai 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 Segundo serviço Para João Pedro Sorge Servindo aqui Com bolas novas Eu que o digo Acabou cometendo O erro não forçado Na segunda bola No golpe de backhand 30 iguais Temos aqui Um big point Bela bola de Sandgren Subiu a rede Terminou o ponto Fazendo o volê Vencedor de backhand 30 a 40 Break point Para o americano Você está revendo novamente Na repetição Bela jogada Concluída Por tênis Sandgren Neste momento Uma quebra em 5 Oportunidades Para Sandgren Nenhuma chance de quebra Para João Pedro Sorge Break point Grande bola Partiu com tudo Para dentro Excelente bola vencedora De João Pedro Sorge Para Salvar O break point Estamos em iguais Bom saque Bola encurtou Do Sandgren Que partiu Para mais Uma excelente passada Cruzada De backhand Mais uma vez É break point Para o norte americano Mais um bom ponto Jogado na partida E que você Confere Na repetição Da TV8 Break point Número 2 Outro excelente saque Bola perto da linha E Sandgren Fez uma defesa Incrível Bola voltou E partiu Para o smash O americano Bola vencedora De tênis Sandgren Para quebrar O serviço De João Pedro Sorge Que servia Com bolas novas Mas não deu Sandgren Realmente Conseguiu Uma belíssima Atuação Mesmo que no saque adversário 4 a 3 para Tênis Sandgren Segundo set Voltamos dentro de instantes Na final de duplas Em Savana A vitória ficou Para a dupla Cabeça e chave Número 1 Formada por Peter Polanski Do Canadá E Niels Kapsky Da Grã-Bretanha Que foram inclusive Os algozes Da dupla formada Pelo João Pedro Sorge Nas quartas de final Polanski E Skapsky Venceram A dupla formada Por Luke Bembridge Da Grã-Bretanha E Mitchell Kruger Dos Estados Unidos Que eliminou Nas quartas de final A dupla formada Pelo André Guen E seu parceiro indiano 4 a 6 6 a 3 E 10 a 1 10 a 1 No super tie-break Do terceiro set Que lavada Enfim Título portanto Para o canadense Peter Polanski E o britânico Niels Kapsky Na chave de duplas 4 a 3 Para a tênis Sandy Green Segundo o set Ele que venceu O primeiro 6 a 4 Agora há pouco O Sandy Green Quebrou o saque De João Pedro Sorge Que servia Com bolas novas Agora ele vai Servir para Confirmar a quebra Lembrando que As trocas de bolas Ocorrem Nos primeiros Ou após Os primeiros 7 games jogados Já que os 5 minutos De aquecimento São considerados Como 2 games jogados Por efeito de trocas E depois as trocas Ocorrem a cada 9 games jogados Tentou o vôlei Bola dentro O Sandy Green O Sandy Green 30 a 0 E parte para o ataque Ah que pena Que pena Acabou parando Na rede A tentativa do brasileiro 30 a 0 Estamos aqui No oitavo game Deste Segundo set De partida Bola fora Segundo serviço Bola angulada Realizada em Demasia Pelo Sandy Green Jogando para fora 30 a 15 Você está aqui na TV8 Este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos Que traz para você Imagens dos torneios Challengers Da ATP Onde você estiver Em todos os lugares Do mundo Segundo serviço Para Sandy Green Lá vai o Sandy Green Fez um vôleio E bola vencedora Tentou chegar o brasileiro Mas a bola Quicou diferente Foi um vôleio Com um certo Efeito diferente Realizado pelo tênis E o tênis Aplaudiu a jogada Do tênis Os aficionados Por tênis Também fizeram o mesmo Saudaram lá Em Savana A jogada Do compatriota Com o nome de tênis 40 a 15 Game point Só que aí Comete o erro Não forçado Na segunda bola O tênis Não se conforma O tênis jogador 40 a 30 É game point Para o tênis Ao serviço Excelente saque E foi dada a bola fora João Pedro Soja Está na dúvida A árbitro de cadeira Está vindo Para verificar a marca Eu confesso Não vi O que que da bola Mas vamos ver O Sandgren disse Que a bola Cicou ali E a tensão O juiz de cadeira Foi lá E apontou o dedo Para cima Bola fora Portanto é game Para a tênis Sandgren Que faz 5 a 3 Segundo set Portanto Portanto o americano Sandgren Confirma a quebra E agora Temos aqui O João Pedro Soja Em situação difícil Ele que teve o saque Quebrado No Sétimo game Agora vai servir Para salvar o campeonato Boa bola Na paralela Swing Involley Acabou saindo curto Mas depois fez um Boleio curtíssimo Com muita categoria Meu irmão Que bolaça Do João Pedro Bela jogada 15 a 0 É Você está conferindo Acabou falhando No swing Involley Que acabou Ficando No final das contas Com o Famigierado Mas depois ele fez a vencedora Num voleio muito curto Um drop volley De Drop volley Pronto É o voleio De deixada Narrador Calma 15 a 0 Segundo serviço Estamos aqui Com 1 hora e 30 minutos De partida 39 minutos Somente neste Segundo set Boa bola De João Pedro Na paralela Tentou A paralela De backhand O Sun Green Deixou na rede 30 a 0 Estamos no nono game Deste Segundo set De partida Final do torneio Challenger De Savannah Temporada 2017 Que você confere Por aqui TV8 É um disparo Com potência Do Sun Green Provocando o erro forçado De João Pedro Sorge 30 a 15 Hum Dupla falta Quase que a bola esbarrou No Sand Green Se batesse Era segundo saque ainda Mas ao contrário A bola passou Jogou pelo americano Com perigo Dupla falta Comitida pelo João Pedro Sorge 30 iguais Quarta dupla falta Comitida por ele Na partida Uma por Sand Green Temos aqui Temos aqui Um big point Vamos lá João Pedro Vamos lá Que ainda temos jogo Boa devolução de Sand Green Eu com um pouco de atraso João Pedro Sorge Jogou para fora 30 a 40 É match point No saque Do Brasileiro Duas quebras Em oito oportunidades Aliás Em sete Perdão Para Sand Green Nenhuma chance de quebra Para João Pedro Sorge Pegou na subida O Brasileiro Um na devolução Batocou na fita Temos jogo ainda Opa Que bola espetacular De João Pedro Sorge Para salvar o match point Pontaço Um bate pronto Com muita categoria Meu irmão Que bolaça Boa João Pedro Para salvar o match point É tênis Ainda não Cara Pode tirar o cavalinho Da chuva Tenista Ah é Belo ponto Estamos em Iguais Se atrapalhou Um pouquinho Com o tos O João Pedro Ele vai tentar de novo Ele é brasileiro E não desiste nunca Botocou na fita E entrou na área de saque Ainda é primeiro serviço É o estádio do The Landings Club Tênis Academy Recebendo um bom público Nas suas arquibancadas Que devolução espetacular Do Sand Green Tá louco hein Cara Tá louco No golpe de backhand Tentou o golpe de slice O João Pedro Acabou deixando na rede Mais uma vez Match point Para Tênis Sand Green Aí está o americano Que foi vice campeão Em Sarasota A cidade Sede Era na verdade Bradenton Na Flórida Mas Sarasota Open Madeira 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 E lá se foi a bola Do João Pedro Bola afora Game Para Tênis Sand Green Que quebra o saque De João Pedro Sorge Para vencer a partida Por 2x7 a 0 6-3 E 6-4 Oh perdão 6-4 E 6-3 Desculpe 6-4 E 6-3 Aí está Tênis Sand Green Dos Estados Unidos Comemorando o título Do torneio Challenger De Savannah Na Georgia Temporada 2017 Para os aplausos Do público presente No estádio Em set diretos Vitória De Tênis Sand Green Que finalmente Conquista o título Em um evento Em terras Norte-americanas Portanto 6-4 E 6-3 Placar final Da partida Boa campanha Do João Pedro Sorge Que acabou Sendo vencido Em set diretos Mas fez uma bela campanha Primeira final De Challenger Do brasileiro Que vai chegar Com certeza Ao seu melhor ranking Daqui a pouco Estaremos de volta Aqui pela TV8 Trazendo pra você A cerimônia de premiação Que eu tenho certeza Que a equipe Do Ah, já inclusive Estão de volta Então já nem Precisamos voltar Deixa eu só Restabelecer O áudio ambiente A partir de Savannah Novamente Contamos com imagens Diretamente de Savannah Na Georgia Será que é só isso Que será a cerimônia de premiação Só uma mesa Não vão estender Nenhum tapetezinho Nada, né Então tá Enquanto eles vão Acertando as coisas Aí vamos trazer aqui Os números finais Da partida O João Pedro Sorge Com 5 aces 4 duplas faltas 66% em primeiro serviço 65% de pontos ganhos Com o primeiro saque 37% com o segundo Nenhuma chance de quebra 56 pontos O Sand Green Com 3 aces Uma dupla falta 69% de primeiro serviço 79% dos pontos ganhos Com o primeiro saque 67% com o segundo 3 quebras em 9 chances E 72 pontos Partida durou 1 hora e 34 minutos Com vitória De Tennis Sand Green Dos Estados Unidos O quinto favorito ao título Em set diretos Na vitória sobre o brasileiro João Pedro Sorge Parciais de 6-4 e 6-3 Pro AK final Muito bem Pelo jeito vai demorar um pouquinho A cerimônia de premiação Isso significa dizer o que? Que vamos para um breve intervalo Quando os jogadores receberem os troféus e os prêmios Voltaremos com imagens diretamente de Savannah nos Estados Unidos Fique ligado aqui na TV8 Muito bem Estamos de volta com a TV8 Com imagens de Savannah nos Estados Unidos João Pedro Sorge acabou de ser chamado pelo apresentador Ele está levantando o troféu de vice-campeão Está tentando com curiosidade saber o que está escrito ali Enfim Muito bem João Pedro está parabenizando os responsáveis pelo torneio Por tornarem as coisas possíveis E parabenizando também ao Tennis Sand Green Pelo título conquistado Nesta partida Ao treinador dele Está Também agradecendo a sua equipe de staff Treinador Todo mundo Eu só não entendi a quem ele agradeceu Por terem comparecido Mas enfim Aqui o áudio também não está muito legal E aí no final das contas ele falou exatamente o padrão Ele gostou muito de jogar esse torneio E disse que irá voltar no ano que vem Olha que beleza Já aprendeu rapidinho Lá vai o campeão Tennis Sand Green É cara Com o nome de tênis você tinha que ganhar um torneio de tênis Né cara Você não podia ganhar um torneio de futebol De basquete De beisebol Ah não Tem que ser de tênis Né cara Fala sério Recebe um cheque de brincadeirinha de 10.800 dólares O João Pedro Sorge que irá receber pelo vice campeonato 6.360 dólares O Tennis Sand Green está falando aí sobre a boa campanha do João Pedro Sorge Parabenizando pela grande campanha, pela bela semana Agradecendo agora os patrocinadores A diretoria, os operadores de bola, aí já é o de costume né São as frases de efeito Agradecendo também ao seu treinador Tirando um salvo dele É isso aí, obrigado cara Agradecendo provavelmente ao pessoal que esteve assistindo ao evento, ao torneio em toda semana Ele só não prometeu que iria voltar no ano que vem Já recebeu seu troféu de campeão Isso significa dizer que Terminamos aqui a nossa cobertura a partir de Savannah, na Geórgia Parabéns aí João Pedro Bela campanha, bela semana Na primeira final de Challenger de sua carreira Campeão foi Tennis Sand Green dos Estados Unidos Parciais de 6.4 e 6.3 placar final Essa foi a cobertura da TV8 E ficamos por aqui Vocês que estiveram até agora na companhia de Ed Martínez na narração Muito obrigado por assistir a TV8 Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho